Ninguém erra nesse país, faça como MC Doca, eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela o seu mais lindo E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Quem Deus? Vem Deus! MC, Cidinho e Corta Vamos lá, Rio Bonito! Vamos lá! Júlia Rio Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Quem me dá autoridade eu já não sei o que fazer Falta essa violência eu sinto dentro de mim Vamos lá! Oi, moro na favela e sou muito desrespeitado Atristei minha alegria de caminhar lado a lado Eu faço moração para uma santa protetora Mas vou interrompida, tiro de metralhadora Enquanto ricos moram numa casa grande vela O pobre é humilhado e esculachado na favela Eu já não aguento mais essa onda de violência Só peço autoridade e um pouco mais de competência Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Diversão hoje em dia não podemos nem pensar Pois na tela nos bailes deles vem nos humilhar Fica lá na praça que era tudo tão normal Agora virou moda violência no local Pessoas inocentes que não tem nada a ver Estão perdendo hoje o seu direito de viver Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela Só vejo paisagens muito lindas e muito belas Quem vai pro exterior da favela cheio de saudade O gringo vem aqui mas não conhece a realidade Vai pra zona sul pra conhecer água de coco E o pobre na fazenda Passando sufoco Cada presidência é uma nova esperança Sofri na tempestade agora eu quero a bonança A Xuxa tem a força só precisa descobrir Feliz lá não faz bem nada faremos tudo daqui Eu só quero é ser feliz Anda tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser Feliz, 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 feliz Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Diversão hoje em dia Nem pensar Pois até lá nos bailes eles vem nos humilhar Fica lá na praça que era tudo tão normal Agora virou moda violência no local Pessoas inocentes que não tem nada a ver Estão perdendo hoje o seu direito de viver Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela Só vejo o paisagem muito lindo e muito bela Quem vai pro exterior da favela sente saudade O gringo vem aqui mas não conhece a realidade Vai pra zona sul pra conhecer água de coco E o pobre na favela E o pobre na favela Passando sufoco E cada presidência uma nova esperança Sofre na tempestade agora eu quero a bonança Xuxa, ritos, tenha força só precisa descobrir Feliz lá não fazer nada faremos tudo daqui Xuxa, ritos, trabalha Ah!